Palavras que enganam em espanhol. E hoje eu quero trazer pra você 10 palavras pra você não cair nessa armadilha. Às vezes são palavras que se escrevem com uma letra diferente ou simplesmente é retirada uma letra dela. Eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta. Será que você sabe como diz liberdade em espanhol? Ela é uma das palavras que eu selecionei pra você. Como se diz liberdade em espanhol? Um erro muito grande porque normalmente o aluno já vai pensar que termina com D, liberdade, em português. Então em espanhol seria liberdade? Não, está errado. A palavra em espanhol para liberdade é libertar. Então em vez de você colocar o D, você tem que colocar a letra T. Você sabia dessa? Então vem comigo que eu quero ensinar pra você mais 9 palavras que vão mudar e você não vai errar mais em espanhol. Então vamos lá. Então seguindo a mesma pegada aqui da palavra libertar, que você tem que colocar a letra T e não a letra D, eu escolhi pra você aprender, mandar muito bem em castelhano, 3 palavrinhas que normalmente um aluno brasileiro aprendendo espanhol acaba errando, viu? E alunos até de nível avançado aí errando com essas palavras. A primeira que eu selecionei é a palavra faculdade, que em espanhol você também vai usar a letra T, então vai ficar facultá e não facultá, é facultá. Agora tome bastante cuidado porque em castelhano você tem a palavra universidade que se escreve com D e se pronuncia com a letra D. universidade, tome cuidado. Outra palavra também aqui com a letra T no final é a palavra lealtá, lealtá e não lealdá. Lealtá quer dizer lealdade no nosso idioma. E outra palavra que muita gente erra e acaba virando um portunhol também é a palavra gratidão, que normalmente eu escuto o aluno que tá começando a falar gratidão, exatamente. Só que em castelhano você vai dizer gratitu também com a letra T no final. Agora preste muita atenção com essas palavras que eu vou mostrar pra você, porque você vai ter que retirar uma letra delas, é exatamente a letra I, a penúltima letra I dessas palavras. Que palavras, professor? Constituição, distribuição, contribuição, prostituição, por exemplo, que eu escolhi pra você. Tira o I, senão fica errado o penúltimo I. Senão fica errado e você não quer falar errado espanhol, né? Então vem comigo, ó. Constituição, normalmente um aluno brasileiro traduziria como constituição, mas não vai ter esse penúltimo I. Você tem que falar constituição, distribuição, prostituição e contribuição. Você sabia que tinha que tirar a letra I dessas palavras? Agora você vai falar corretamente espanhol. Bom, para finalizar a nossa aula, eu selecionei mais três palavras que são escritas de forma diferente em espanhol. Você tem que tomar muito cuidado na hora de escrevê-las e quais palavras são essas. Eu selecionei aqui a palavra viagem, que em espanhol você vai escrever com J, biá, ré, tá bom? E a palavra girafa, que em espanhol você escreve com J também, jirafa. E a última, varrer, mesmo de varrer, que você não vai escrever com V, mas vai escrever com B, barrer. Existem muitas outras palavras, mas nessa aula selecionei dez para você aprender no dia de hoje. Por isso, siga aqui o canal para você aprender cada vez mais vocabulário, pronúncia, gramática, né? Então, siga o canal, inscreva-se agora todas as quartas e domingos. Uma incrível aula para você mandar muito bem em espanhol. E no Instagram, viu, todos os dias um conteúdo novo também. Não perde, não, os links aqui abaixo para você estudar espanhol comigo. E claro, deixa aquele super like para o YouTube entender que essa aula ajudou você e vai ajudar muita gente. Hasta luego y tchau.